Guerreiros do BDA, olha isso, The 20 Conquest, em fabuloso, em magnífico, em extraordinário estado de conservação, 1990, olha isso aqui Guerreiros, netão, essa caminhonete é de Sinop, não Guerreiros, veio de fora, veio do interior de São Paulo, aí um cliente nosso aqui de longa data comprou ela, olha isso, olha essa frente, esse farol quadrado é muito style, esse farol quadrado é muito style, vamos ver mais detalhes dessa caminhonete após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o netão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, e não só mais o BDA, vamos começar mais um review BDA 4x4, review raiz, aquele review bate pronto, Guerreiros, aquele review react, entendeu, é react, eu vou mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui, não é vou fazer um roteirinho tudo combinado, robotizado não, é react mesmo, vocês vão acompanhar em tempo real aí, aqui, quando chegou essa caminhonete, Guerreiros, 2020, 1990, eu falei, não, olha esse estado de conservação, falei, não, vamos ter que fazer um review dela, e como eu disse para vocês, faz o seguinte, vamos para a caminhonete lá, vamos para a caminhonete. Certamente que sim. Como eu falei para vocês um dia, essa esquina aqui, vai ser a esquina do review, vai ser a esquina do review, da Agua Automecânica. Eu vou puxar um pouquinho para frente aqui, Guerreiros, deixa o manobra, vamos lá, vamos puxar um pouquinho para frente, vamos junto então aqui, vamos já dar o primeiro contato com a caminhonete aqui, olha aí, olha esse interior, Guerreiros. Netão, esse banco é original, Netão? Eu acredito que não, mas eu não posso afirmar nada. Olha esse style desse toca-fita aqui, claro que não é um toca-fita, né, ele é um um, um, um rádio retrô, ó, tem entrada USB bem aqui, ó, tá vendo? Ó, com entrada USB bem aqui, então ele é um rádio moderno com aquele visual retrô, show de bola, né? É um aparelho de som moderno, só que retrô. Beleza, Guerreiros? Então vamos lá. Olha aí, gostaram da partida da Deventona? Netão, que barulho foi esse, Netão? A porta que estava aberta, já foi outro, fica tranquilo. Já que estamos aqui dentro, vamos dar uma olhada no painel. Guerreiros, olha só esse painel. Há quanto tempo você não viu o painel de Devento inteiro, assim? A maioria quebra essas moldurinhas aqui, né? Quebra essas molduras, quebra esses comandos. Olha aqui, do ar-condicionado, original, Guerreiros. Painel do ar-condicionado original, RPM. Ah, Netão, o KM dela, Netão. Olha aí, 70 mil quilômetros, Guerreiros. 70 mil, 268 quilômetros. Olha aí. Marcador de combustível. Marcador de voltagem da bateria. Antigamente tinha, né? Esse marcador de voltagem. O de temperatura. E um Style. Olha só que relógio Style. Analógico aqui, ó. Não sei se está funcionando. Está marcando quase sete horas ali. Aliás, quase cinco horas da manhã. Bom, deve ser o alarme que o cliente dispara, né? Netão, sem alarme. Ele dorme dentro do caminete, Netão. Falei, claro que não. Cafanhoto. É só uma tirada de onda. Farol aqui, ó. Luz alta, luz baixa. O volante. Esse volante aqui, Guerreiros. Será que é de 1990? Eu estou achando ele bem, mas anos... Bom, 90... É, o Opala saiu em 92 de linha, né? Câmbio, cinco marchas. A famosa ré para frente. Certo? Engate da ré para frente. O painel, Guerreiros. Como vocês estão vendo, olha aqui... Que estado de conservação esse painel. Olha o interior da caminhonete. Show de bola. Olha só o teto solar. O famoso teto solar da Devintona. Guerreiros, está em um estado de conservação primoroso. E um detalhe aqui. Deixa eu mostrar um detalhe agora para vocês aqui. De um milhão de dólares. Olha aqui. Olha a chave. Olha a chave dela. A chave do trava carneiro, né? Olha ele lá embaixo. É difícil uma caminhonete dos anos 90 que não tinha esse trava carneiro aí, ó. É difícil. Olha aqui, Guerreiros. A chave GM original. Olha só. E o mais importante. Olha o controle do alarme. Olha aí. Há quanto tempo você não via esse controle aqui? Há quanto tempo você não via esse controle GM? O interior dela está impecável. Certo? Ó. O famoso... Alça de destravar o banco. Extintor. Triângulo. A caminhonete está espetáculo, Guerreiros. Ó. Eu não estou querendo fechar ela. Deixa a chave no meu bolso que é melhor, né? Vamos deixar a chave no bolso. Afinal de contas, você sabe que nesses anos aqui, eu gostaria de travar a chave dentro. Outro detalhe que chama a atenção demais. Olha aqui. Protegido por alarme ultrassônico da Chevrolet. O adesivo original desse alarme que eu acabei de mostrar para vocês aqui, tem aqui ainda. Viro original GM Santa Marina. Indústria brasileira. A ventarola também, GM. O para-brisa, Guerreiros. Eu estou olhando aqui. Ele está aqui, ó. Tem um adesivo original da Chevrolet aqui. Certo? Você está vendo? Em caso de pano, ligue o número. Só que esse número ainda é daquele número antigo, ó. 011 e não tem os quatro números na frente. Você está vendo o número do telefone? Geralmente tem quatro números aqui e quatro aqui, né? Hoje em dia. E esse aqui só tem três, ó. Certo? Sangoban Segurite. E aqui do outro lado do para-brisa, todos aqueles selos de qualidade, ó. Aprovado, aprovado. Selo de garantia. C, ok. Aqui também, ó. Todos esses selos de garantia. Com certeza, Guerreiros. Cada selo desse aqui equivale a um item que foi checado nessa caminhonete no checklist de entrega dela. E isso foi aprovado. O cara checou e colou os adesivos aqui. Então, está aqui ainda os adesivos colados no checklist de entrega dessa caminhonete. O adesivo concast. Netão, e essa pintura, Netão? Guerreiro, segundo o proprietário que está aqui na oficina agora, ela foi pintada as rodas e o interior da caçamba. Certo? O interior da caçamba. Bem aqui, ó. Tem um broto aqui. Está indo embaixo do adesivo aqui. Um broto de ferrugem. Parece, né? E aqui, ó. Tem aqueles descascadinhos da porta, está vendo? Então, realmente, essa pintura está com cara de ser original, ó. Olha aqui, ó. GM Trucks. Se bem que esse aqui é um adesivo que se coloca depois, né? Mas o vidro que importa é esse aqui, ó. No vidro traseiro, ó. GM Temperite aí, ó. Olha a carroceria. Olha o estado desta carroceria. Desta caçamba, Guerreiros. Olha aí. Acho que nunca vi um tambor de óleo diesel aqui em cima. Nunca vi um tambor de... Uma lata de ração, nada. Olha aqui. Olha isso aqui, Guerreiros. Brasinca. S.A. Carrocerias. Rua João Pessoa. São Caetano do Sul. Indústria Brasileira. Ou seja, essa caçamba aqui era fornecida pela Brasinca. Essa caçamba aqui nessa caminhonete. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, Guerreiros. É a primeira vez que eu estou vendo essa plaqueta de identificação de caçamba. Primeira vez. Impressionante, né? Impressionante. Olha ali a capinha do bocal do tanque. Todas que eu vi da vida, tudo amassado, estranchado. Olha isso. Show de bola, rapaz. Show de bola. Uma coisa que chamou a atenção na caminhonete, depois nós vamos ver lá de frente, foi essas sinaleiras aqui no teto, ó. Fica style demais, né? Não tem mais esse tipo de ornamento na caminhonete, né? É sempre o teto liso, né? Não tem mais. Não me lembro de nenhuma caminhonete que venha assim de fábrica. O protetor aqui da tampa traseira, também em belíssimo estado. Caminhonete, com certeza, guerreiros, é uma cápsula do tempo. Ela ficou guardada. Como já foi falado, ela foi guardada em algum lugar e foi pego agora com 70 mil quilômetros. Impressionante, né? Impressionante. Essa madeiramento aqui, guerreiros, eu também não posso falar pra vocês se é original, né? Que madeira você pode colocar nova, né? E essa madeira tá muito boa. Esse madeiramento aqui tá muito bom. Mas também, se não for original, não depreciei em nada a caminhonete, tá? Não depreciei em nada. Isso aqui tá tranquilo. E justamente ele era feito de madeira pra ser também facilmente trocado. Se fosse de lata, como é hoje em dia, nessa época não tava popularizado ainda os protetores de caçamba, né? Agora imagina você ficar trocando a sua área de caminhonete a cada semana. Ou cada vez que amassasse. Não dá, né? Madeira dessa que quebrou, você troca só ela, inclusive. Quebrou essa madeira aí, essa terceira aqui, você vai trocar ela. Não precisa trocar todas as madeiras, inclusive. Claro, desde que esteja no bom estado de conservação, né? Se a madeira tiver ruim, você troca todas logo as que estiverem ruins do lado. Enfim, a tampa, esse adesivo tricolor aí, verde, azul e azul marinho. Sensacional, sensacional. Os ancoradores de carga aqui também perfeitos. Essa caminhonete, nessa configuração, né? Rodas brancas acompanhando com a toda a caminhonete. Ficou nota 10. Nota 10 mesmo. Aí ó, chegando o cliente aí, ó. Youtuber favorito, hein? Olha aí, gente. A Devintona, que coisa linda, né? Coisa linda, né? Os carros antigamente, eles tinham uma identidade, né? Eles tinham uma... Eles tinham uma... Como é que eu digo pra vocês? Tinha uma... Personalidade. Não é essa coisa meio engenéria. Cada carro tinha a sua personalidade. Você olhava, você sabia que carro que estava falando. A grade dianteira. Espetacular. Nota 10. Como eu falei pra vocês, ó. Ó o teto. Esse... Essas luzinhas, esses sinalizadores do teto são muito, incrivelmente tops, né? Incrivelmente tops, guerreiro. Sensacional. Só que teve em torno aqui. Estado de conservação raríssimo. Agora, vamos partir pra aquela parte que vocês esperam. Qual que é? O motor. Vamos ver o motor? Vocês querem ver o motor, né? Netão! Nós queremos ver o motor e a melodia. Como não podia deixar de ser, o motor também está igualmente... Belíssimo! Belíssimo! Olha isso, guerreiros. Olha o niquelamento da máquina do Capur. Olha só como que está niquelado, perfeito. Essa caminhonete, além de tudo, ela foi pouco, às vezes, lavada com esses produtos Intercap Solopan. Que a primeira coisa que esses produtos de lavador ataca é o niquelamento dessas peças metálicas aí. A primeira coisa que acontece ataca o niquelamento. Show de bola, né? Sensacional, guerreiros. Um ar-condicionado. Compressor está com cara de ser novo. Mas vamos falar a verdade, né? Compressor dos anos 90. Alternador é original. Que beleza, gente. Gente não, né? Que beleza, guerreiros. Olha a suspensão. Olha a suspensão, a bandeja aí. Está vendo aqui? Essas orelhinhas para cima aí? No meio do parafuso aqui e ali? É aí que faz a famosa cambagem da D20. É D20 e Opala que define se você nasceu para ser alinhador. Porque o caboclo que alinha D20 e Opala e faz cambagem, o cara tem que ser muito macho. Mas tem que ser muito macho. Netão, a bateria dele é de 60 amperes, Netão? Não, meu... Não, Gafanhoto, não é. É de 120 amperes. Netão, mas está escrito 60. Pois é. Tem uma de 60 aqui e uma de 60 lá. Uma caminhonete desse porte aqui, uma de 60 amperes, não conseguiria movimentá-la com absoluta certeza. Olha aqui, guerreiros. O nome GM ali. Aliás, que é o regulador de voltagem. Olha, é da máquina do vidro ali. Da máquina do vidro é aqui, olha. Mais de finge, guerreiros. São as peças assim que a gente não está... Pelos anos 90, a gente... Deixa eu tentar descobrir. Aqui é a caixa do ar-condicionado, olha. Essa aqui é a caixa do ar-condicionado. Essa aqui, olha. Aqui. Caixa do ar-condicionado aqui. Deve ser o regulador de voltagem, sim. Estou olhando ali. Aquela peça GM ali, olha. E aqui do outro lado temos do para-brisa. Olha o enquelamento aqui. Olha o enquelamento da peça. Sensacional, né? Motor está sequinho. Show de bola. Show de bola. Vamos fazer o seguinte. Agora que a gente viu o motor, vamos ver embaixo. Eu vou levar lá na rampa lá. E vamos ver embaixo e lá a gente escuta a melodia. Tanto por baixo como por cima. Beleza, guerreiros? Review top. Olha aí a máquina aqui. A fechadura, aliás. Também espetacular. As braçadeiras. Está vendo? Tudo niqueladinho. Aquele níquel amareladinho. Bem cobre, bem cobre. Bem cobreado. Sensacional, hein? Sensacional. Vamos lá então. A Deventona aqui agora. Na rampa, guerreiros. Chique show, né? Vamos ver embaixo dela? Vamos ver como é que está o estado de conservação dessa suspensão. Com 70 mil km. Olha aí. Nem precisa revitalizar. Nem precisa revitalizar. Olha só. Fizeram um serviço de suspensão nela. Pivô. Indica que foi trocado ali, ó. O pivô foi trocado. O parafuso na pinça de freio. Olha só. Coxinha do câmbio da Deventi. Eu já vi algumas Deventi sem esse coxinha do câmbio aqui, ó. E as pessoas falam que não precisa dele. Ele está aí, ó. Firme no propósito. Olha a plaqueta Clark original aqui. Olha aí, ó. O número do câmbio da... Quando você vai comprar peça para câmbio, você pega essa plaqueta aí, ó. Tira uma foto e vai na loja de peça de câmbio. Câmbio Clark. Olha aí. Engenharia Clark limitada. Equipamentos Clark limitada. Realmente, guerreiros. A gente olha embaixo aqui, ó. Olha o sualho dessa caminhonete. Não tem... Não tem... Marca que foi... Pegou terra, nada. Olha aqui. O chassi está perfeito. Só marcas do tempo mesmo. O chassi está perfeito. Ó, como eu falei para vocês do assoalho, olha que interessante. Eu falei, ó. Não tenho certeza que essas tábuas são originais. Afinal de contas, vocês estão falando de tábuas com 33 anos. E não são, ó. Olha os parafusos novos aí, ó. Com rela larga. Tá vendo no assoalho? Então, indica que esse assoalho foi realmente trocado, guerreiros. Mas isso não é problema, né? Isso não é problema algum. É só um comentário que as tábuas foram trocadas. Eu acho que nem que se ficasse parado, essas tábuas não aguentaria, né? Só se fosse tábua de arueira, tábua de itaúba, enfim. O escapamento também está com um cara que foi trocado. Mas também são peças que a gente sabe que estraga até parado, né? O famoso tanque da D20 de cento e lá vai varada de litros. Se não me engano, cento e vinte litros, né? O tanque de combustível ali atrás. Cabo de freio de mão. Suspensão perfeita. Nenhuma. Olha só as molas dele. Olha o molejo. O molejo tá perfeito. Alinhado. Netão! Quanto foi pago nessa caminhonete, Netão? Quanto que você acha que vale essa caminhonete? Na sua opinião, quanto você acha que vale essa caminhonete aqui? Olhando aí. Fala agora aí. Vai escrevendo no comentário. Dá uma pausa no... Dá uma pausa agora no vídeo. Escreve aí. Quanto que vale essa caminhonete? Vamos ver se você vai acertar. No final do vídeo eu falo. Já pensou se eu esqueço de falar o valor que foi pago dela? Já pensou se eu esqueço? Mas eu vou tentar lembrar. Se eu não esquecer desse vídeo aqui, aí você faz o seguinte. Eu falo numa próxima live, num vídeo de sabadão, alguma coisa do tipo. Certo? Na semana que esse vídeo for ao ar, eu coloco o preço se eu esquecer. Mas eu vou tentar não esquecer. Olha ele aqui, gente. Esse peitinho de raça aqui, ó. Mas faz anos que eu não vejo esse peitinho de raça, hein? Esse peitinho de raça já me tirou o sono algumas vezes, ó. Tinha uma coisinha aqui. Esse peitinho de raça aqui, olha só. Original, guerreiros. Carro de ereção perfeita. Suspensão tá zero. Olha lá. Aquilo que eu falei pra vocês no motor, tá se confirmando embaixo. O suporte do para-choque tá niqueladinho. Nunca pegou solopan. Pra lavar essa caminhonete aqui, eu vou falar pra ele. Você leva no lavador e fala pra ele não bater solopan nela de jeito nenhum. Só shampoo. Se ele não quiser usar shampoo, você não deixa ela pra lavar. Não pode deixar perder esse niquelado aí. Isso aqui é um... É um atestado de... Qualidade. Olha o suporte do para-choque. Nenhum amassado, gente. Nada. Olha isso aqui. A maioria das DVD que eu peguei já na vida, não tinha nem mais suporte aí. Arranca fora, joga fora, porque fica batendo. Impressionante, não é mesmo? Impressionante. Para-choque. Olha só, para-choque com as laterais montadas. Borrachão montado. Olha aí. Fier. Farol original CBE. Tá vendo? Isso que eu falo pra vocês. Netão, que marca que eu compro de farol? Tenta achar CBE, gente. É original. É a linha de montagem. Aqui, ó. CBE, ó. Biodo. CBE, tá vendo? Você tenta essa original. Vamos ver se a marca da seta está aqui visível. Mas também não deve ser. Deve ser CBE, Arteb. Deve ser algo... Nessa... Nessa pegada aí. Show de bola, né, Guerreiros? Vamos fazer o seguinte agora. Rodas. Olha esse detalhezinho aqui na roda. Azulzinho. Olha só. Beleza, né? Detalhezinho azulzinho na roda. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos escutar a melodia, né? Vamos escutar a melodia. Então vamos. Ô, Frechneg, dá partida aqui, Frechneg. Oi. Você consegue dar partida aqui? Vamos escutar essa melodia? Vamos escutar essa melodia? Obrigado. Aplausos Fala a verdade guerreiros Que melodia Você viu que Urro diferenciado Que coisa diferenciada Que som incrível Impressionante Olha só, olha o reloginho que está Ó, motora diesel É entre as barulhinhas Não é motora gasolina Tem castanhado, tem batida Tem turbina, tem bomba, injetora Tem bico, tem tudo Olha aí guerreiros Mandei o Manobrar ela para mim aqui Colocar de frente aqui Olha só Olha só Chique show, né? Olha aí Abre o capu dela A partir daqui Eu vou filmar agora A melodia por cima Está aberta já Só para a galera ficar Olha aí É muita melodia Deixa eu mostrar para vocês Mais um detalhe Mais um detalhe Olha a tampa traseira dela Vocês viram a abertura Dessa tampa traseira? Olha aquele niquelado Que eu falei para vocês Todo cromado Nesse tom Cromado não, né? Nesse tom dourado Bem cobre mesmo Sensacional, né? Olha isso aqui, gente Olha isso aqui, guerreiros Olha aí Não pode, né? Mandar lavar essa caminhonete Com esses produtos Olha esse fechamento Dessa tampa Olha isso Olha isso aqui Olha isso, gente Olha aí Zero Zero Interessante, né? Com 70 mil quilômetros Com 70 mil km Show de bola, não é mesmo? Show de bola Então, guerreiros Gostaram desse review aí? V20 Com 70 mil quilômetros Em espetacular Estado de conservação Sensacional Gostam desse tipo de conteúdo aí? Gostam desse tipo de matéria Relacionada ao mundo diesel 4x4, 4x2 Caminhonetes em geral? Então você precisa se inscrever Neste canal Sim Se inscreva neste canal Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Le abraço Já sei, já sei Você falou Netão Você esqueceu de falar o preço Netão Guerreiros A caminhonete acabou de ser comprada Por 80 mil reais Isso mesmo 80 mil reais O valor do seu caminhonete Esse aí É o famoso preço do sucesso E aí E aí